Salve de palmas, senhoras e senhores! Senhorado, é o mercado de produtos da Câmara e o Impredimento de Economia Solidária. Saudar a vocês que são os atores principais do processo. Que são os artesãos, são os agricultores, são os hábitos industrializadores da produção nossa e que são aqueles que vão fazer esse projeto dar certo. Foi bem colocado aqui pela secretária Denise. É um espaço público onde o poder público permite que se explore uma oportunidade. Porque vocês têm a oportunidade de apresentar os seus produtos a um custo muito baixo, sem intermediário, sem ninguém no meio do caminho explorando, querendo tirar vantagem do trabalho de vocês. E o poder público acaba permitindo que isso se viabilize também subsidiando a operação. Ninguém vai pagar o ideal para estar aqui. Mas é inconsciente que o sucesso da iniciativa depende muito da forma como vocês vão tocar. Do dia a dia, do capricho, da reposição dos produtos, de estarem sempre agregando mais gente. Uma coisa que é importante, nunca caia na armadilha de imaginar que se tiver menos gente aqui tem menos concorrência. Pelo contrário, prestem muita atenção nisso. Por que o supermercado vende bastante? Porque o supermercado tem um mix de produtos bem variado. O que é mix de produtos? Tem de tudo um pouco. Você vai lá para comprar produto de beleza, já acaba comprando uma bolachinha, ou vai comprar a carne, já compra o carvão, o álcool, o fósforo. Não é isso? Se o cliente chegar aqui e não ter um mix variado, ele vai olhar, vou lá no mercado que daí eu compro o que falta. Então, se amanhã ou depois chegar alguém aqui e dizer, olha, eu tenho um produtinho diferente que vocês não têm aqui, deixa eu vir, vá arrum para dentro. Agora, agregue-me, melhore o mix, porque ele vai comprar o produtinho novo daquele sujeito e vai acabar se encantando com o teu. Quanto mais gente entrar aqui, mais vocês vão viver. Esse é o segredo. Realmente, o mercado aqui, produtos da terra, ele mudou de nome, ele se tornou um empreendimento de economia solidária. Nós fomos conhecer toda a realidade da economia solidária de Apucarana. Obrigada, Denise, a Beth, por todo o ensinamento, porque a gente escolheu fazer o empreendimento de economia solidária, porque esse não é um empreendimento individual. Não é uma empresa, um dono, que toma conta disso tudo. Não, ele é feito de várias pessoas, de vários produtores, produtoras, artesãos e artesãs, padeiras, confeiteiras, doceiras, enfim. A gente tinha que ter uma metodologia que gerasse cooperação, solidariedade, autogestão, sustentabilidade e também que tivesse prosperidade, segurança, questões tanto jurídicas quanto de negócio. Estamos aqui com Ademir Fabiane, secretário da Agricultura, que vai falar sobre como vai funcionar o mercado de produtos da terra. Então, nós estamos inaugurando hoje, aqui no espaço da rodoviária, um mercado que tinha como princípio ser o mercado do produtor, mas com as mudanças que introduzimos, incluindo aqui a Secretaria das Políticas Públicas para as Mulheres, mudamos o sentido e passamos a ter aqui, a termos aqui, um mercado de economia solidária. Isso é o ponto mais que eu considero importante, porque nós teremos as pessoas que são os produtores, envolvidos em todo o processo, desde a produção até a comercialização dos produtos aqui na nossa área. Haverá uma escala de trabalho, diariamente serão pessoas novas, pessoas diferentes, que já fizeram os cursos, preparando-se para a economia solidária e estarão aqui para atender o público, nosso convidado que vem até aqui a rodoviária. Estamos aqui com o vice-prefeito da Cervezar, secretário de Obras e Turismo, que vai falar do sonho que ele tinha, que era a secretária da Agricultura, que era o mercado do produtor. E hoje nós estamos inaugurando aqui o mercado de produtos da terra. O que você gostaria de dizer sobre isso e como vai funcionar isso? Aqui é mais uma oportunidade de negócio, onde estamos abrindo, inaugurando hoje, o mercado do produtor, onde tem a oportunidade do agricultor fazer a agroindustrialização dos seus produtos e poder comercializar um produto diferenciado. O artesanato também disponível aqui, o nosso artesanato de Guarapuava. Então é o produto da terra sendo colocado nesse espaço, dando oportunidade para o consumidor possa adquirir produtos de excelente qualidade e o produto da terra, produto de Guarapuava. Estamos aqui com a Vandeca, que é a coordenadora do programa de economia solidária da Secretaria da Mulher. O que eu gostaria de saber, Vandeca, sobre esse projeto aqui do mercado do produto da terra, como é que vai funcionar? O mercado do produto da terra é um programa de economia solidária que é um jeito novo de vender, de comercializar, de gerir, de autogerir o seu próprio negócio. Então esse mercado será autogerido pelos produtores da agroindústria familiar e do artesanato de Guarapuava. Como eu falei, é um jeito novo de vender, de empreender. Em Guarapuava é o primeiro empreendimento de economia solidária. Esse aqui é o produto da terra dentro da rodoviária. Todos estão convidados. Isso. Qual que é o horário de funcionamento dele? Nós temos um horário especial para o Natal agora, das 13h às 21h. Boa tarde especial para vocês, mulheres e homens que compõem esse novo empreendimento de economia solidária aqui do município de Guarapuava. Prefeito, eu trago aqui os cumprimentos do nosso prefeito Júnior da FEMAC e também do nosso hoje atual secretário estadual de saúde, Beto Preto, que também tem toda a sua articulação conosco ainda, porque era o prefeito. quando nós instituímos a economia solidária e protagonismo feminino em Apucarana. Porque lá nós iniciamos com uma rede de mulheres. Iniciamos com o alvo que o prefeito Beto Preto nos colocou na época de 120 mulheres. A Bet veio trabalhar conosco. A Bet e algumas das minhas mulheres lá estão aí. Ergam a mão quem está aí conosco. As outras acho que deram uma saídinha. Olha, danadinhas. Então, nós viemos em sete pessoas lá para representar a economia solidária que nós estamos beirando aí a mil pessoas já. É uma rede linda e que hoje agradece por estar participando desse sonho de Guarapuava. Hoje, Guarapuava realiza o seu sonho e como o projeto mesmo já diz, é um projeto de economia solidária. Então, se nós não fôssemos solidários no momento em que Guarapuava também estava querendo implantar esse serviço aqui, nós não estaríamos assim sendo honestos com o nosso projeto lá em Apucarana. Porque quem é solidário, é solidário a todo instante. Estamos aqui com o Nael dos Aninos, presidente da Associação dos Produtores de São José do Rio das Pedras. Qual a importância do mercado de produtos da terra? É ter um espaço para a gente colocar os produtos. Muitos desses produtos aqui da agricultura familiar, então é um espaço que a gente tem para colocar, é um incentivo aos produtores do interior aqui, os produtores da agricultura familiar, expor os seus produtos, porque está garantido. Então, a gente necessitava de um local para poder expor os produtos e vender tranquilamente, sem ter ido de porta em porta. Então, aqui a gente vai expor, o pessoal vai ter conhecimento do produto e vamos adquirir aqui.